E aí gatinha Rapaz, engraçado esse óculos teu, tá linda, olha Eu sou linda Você é linda, tá chegando das viagens Olha gatinha Você ouviu o áudio que eu mandei pra você? Não, vi na vergonha de celular Mas rapaz, você passou 10 minutos na frente da rodovia E não pegou no celular Não, eu fui só achar como é, mas ela não chegou Ah, pois tá aqui, eu mandei um áudio pra você Gracinha, comprar galinha Gracinha, comer a galinha da gracinha É galinha minha? É, gracinha, mandei um áudio Comprar galinha, gracinha, galinha da gracinha Olha o cachorrinho Comprar galinha da gracinha, galinha Olha só a quantidade de limão Olha, limãozão É limão azedo, viu aquele que tá já não? É Limão azedo O que é isso aí? Murici Murci 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 Gente, olha Um beijo pra todos E foi isso Tá tudo bom